Bom, gente, tô aqui o vídeo espectando mais um pouquinho do seu dia e... Sim, demorou, mas chegou! Tô voltando aqui com... Ikimono Haya, nosso Monster Musume Colegial, rapaz! Pô, eu expliquei, eu fiz um post lá na aba de comunidade do canal, por que que não rolou o vídeo na sexta e no sábado. Pô, se vocês não leram, vão lá ler o post! Vão lá ler o post que eu expliquei direitinho porque que não rolou vídeo. E eu falei lá também que eu vou dar uma compensada. But, vamos seguir porque quase que não rola vídeo hoje e eu tô começando a gravar tarde. Bom, a gente vai prosseguir nessa história que eu já tenho planos para ela. Vamos lá. Beleza. Não, isso daí é o professor, é o professor vampirão aí, o Akuma Akuyaku. Isso é. É hora para a pausa do almoço, para o intervalo do almoço. Isso aí, porra. Assim que toda a classe ouviu o sino da escola, todos eles se reuniram à minha volta. Oi? Qual é a rapaziada? O que é que tá acontecendo? Uou! Como é que é viver no mundo humano, Nakajima-kun? Tal, né? Você gostaria de... What? Você gostaria de se candidatar a uma posição no conselho estudantil? Ah, mortal! Al, você tem algum tipo de habilidade especial dentro de você? Nani? Um de cada vez, gente. O Nakajima não pode responder todas as suas perguntas. Eu tô meio que envergonhado com toda a atenção que eu tô recebendo. Eu devo responder pelo menos uma delas, né? Ok. Responderam a Yatoko, responderam a Tissana, responderam o Oji. Olha, a Yatoko é a mina caranguejo, a Tissana é a vampira e o Oji é o senhor múmia. Então, calma aí. A gente tem que responder por ordem, né? A gente tem que responder por ordem. Não vamos ser mal educados. Tipo, a mina falou primeiro, então vamos responder a mina caranguejo. Apesar que eu queria responder hoje. Tipo, mortal, você tem alguma habilidade especial dentro de você? Calma aí, calma aí, tu tanca a mão. Espera a tua vez. Responder a mina caranguejo aqui, como é que é o mundo humano. Eu devia ter salvo, né? Foda-se, tá muito perto. Esse meu save aqui tá muito perto dessa escolha. Tudo bem. Ah, é ótimo, Yatoko-chan. Especialmente agora que nós podemos viver juntos de novo. Ele tá se referindo a humanos e os outros não humanos aí de novo juntos. Porque, né, antes do Nakajima, eles viviam separados e escondidos. Isso foi dito lá na introdução do jogo. Eles viviam separados e escondidos. Depois do Nakajima, que a humanidade redescobriu os não humanos, né? Esses seres aí de outras raças. E começaram a estabelecer relações com eles de novo. Depois que o Nakajima encontrou eles primeiramente, né? Mas vamos lá. Se você quiser, eu posso te levar lá pra dar uma volta algum dia. Ah, isso seria ótimo, Nakajimaku. Isso é um rompo de estômago. Ah, ó. Okami! Ei, isso não foi eu. Foi a barriga do Kei. Eu corei. Olha, vocês todos podem fazer perguntas pra eles depois. Eu acho que o Nakajima aqui já tá faminto, então, né? Ah, é... Comeu umas paradas diferenciadas aqui, pô. Uma sopa de caranguejo. Oi? É porque eu já tô sentindo um cheiro bom que a minha barriga começou a implorar. A minha direita, eu via a Hizume silenciosamente comendo a sua comida caseira. Então, né? Então, né? Ô, Hizume! É tu que é a Kudere, né? Essa é a ferramenta que a gente queria. Essa é a ferramenta que a gente queria. É esse, é esse que a gente quer. É esse aí, o trapézio descendente. Muitos pontinhos. É... É... Ela sempre come aqui? É... É... Ela sempre come aqui sozinha. Não mais! Não mais! Entendi. A Hizume deve ser... Uma solitária. É... Eu me sinto meio mal por ela, porque... Eu tive... Eu tinha um... Eu tinha... Caralho! Eu tive vários amigos lá na minha antiga escola. E também... Olha pra... É... Eu tive vários amigos na minha antiga escola também. Olha pra mim agora. Eu estou sendo cercado pela classe... E pela turma toda. Que eu acabei de conhecer... É... Mais cedo. Eu sou mesmo tão popular como o único humano nessa escola feita para criaturas de outras raças? Descubram no próximo episódio. Ok. Já que é a primeira vez do Nakajima aqui na escola, na Ikimonohai. É... Quem quer mostrar pra ele o lugar? Eu gostaria de... É... Eu mesma gostaria de... Fazer um... Dar um tour pra ele. Mas parece que eu vou estar ocupada até as aulas acabarem. A Tinsana-san olha em volta da sala. Oi! Hum? Nomichan. Iiii! N-não! É... Desculpa. Eu não posso. É... Eu vou... Tropeçar... É... Eu... Não quero ser um incômodo. Ok. Ela só inventou uma desculpa porque ela é realmente tímida. Parece que... Looks like... É... Parece que não dá pra forçar ela. Deixa eu ir com a Rizume! A Tinsana-san olha mais um pouco pela sala, né? Ah... Eu sei que você... Está aí preso dentro desta concha. É... Eu sei que você está aí preso dentro desta concha. Saia daí e me mostre sua verdadeira forma! Hahahaha! Eu juro... Se você me tocar eu vou... É... Aqueles dois estão brincando de novo. É... Não dá pra perturbar eles enquanto eles estão ocupados. A presidente olha pra Rizume! Muitos pontinhos. Muitos pontinhos. Eu já estou comendo aqui. Então eu não posso sair... Oh porra! Eu espero comer desgraça! Oh... Sim, sim. Um monte de pontinhos. Vai sobrar aí a toco ou o menino lobo, né? Ah... Não se... Não se preocupa, presidente. A gente vai mostrar o lugar pro Kay. Hã? Ih, olha lá aí, ó. Tá uma parceragem aí, ó. Nós vamos mostrar... Ó... A gente vai mostrar pra ele o lugar... É... Em volta da cafeteria... É... Em volta da cafeteria primeiro, já que ele tá com fome. É... O quê? Eu já... Eu mesmo já tô faminto também. Aí sim, pô. Melhor amigo do homem aí, ó. É... Yeah! É... Rapidinho o Kay vai ficar familiarizado com a nossa escola. Aí a toco... En... Envolve o braço dela... Em mim... E pressiona o corpo dela. Oi? Hã? 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 É... É tão... É tão macio diferente do que eu pensei que seria uma pata de caranguejo. Hã? Hã? Eu também posso sentir o cheiro dela... Se a... Se ela ficar perto assim de mim aí... Hã? 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 Tô feliz! Ah, valeu, gente! Olha lá, ó. Bora lá, ok? Eu vou te mostrar a cafeteria. Ó, Kamikun, por favor, cuide bem do Nakajima. Você se lembra das regras, não é? É, é, claro! Claro que sim, ô, presidente! Deixa comigo! Vamos lá! Ah, hum, eu me pergunto o que é que foi isso aí. Vamos lá pra cafeteria, pô, tô cagado de fome. Beleza, a gente tá aqui. Uou, é, parece que a cafeteria é bem espaçosa. É, é basicamente a mesma coisa, é basicamente igual a cafeteria lá da minha escola, só que muito maior. Provavelmente uns 500 alunos ou mais podem ficar aqui dentro, todos de uma vez. Uma Centauro! Uma Centauro! Olha aí, ó. Menos uma aí pra... Menos uma aí pra lista que o brother tinha feito ali nos comentários ali, ó. Já tinha a Dunlahan, já tinha, já tinha, já tinha mais quem ali. A Dunlahan, a... Caralho! A Dunlahan... Mas, mas, mas quem que tá faltando ali, ó, porra? Eu sei que tinha duas! A Dunlahan e... E a... Ah, sim, a Lâmia que apareceu lá no começo. E agora Centauro! Menos uma aí, pô, é isso. Isso é que é bonito, isso é que é bonito, é isso aí, ó. Ó, não é uma Centauro ali? Hã? É sim. Aquela é Curi Humanose. Hum, esses nomes cheios de referências aí. Curi Humanose, da classe 2C. É, por quê? Você tá interessado nela aí, ô safadão! Quer montar nela, chamar ela de Aguinha Pocotó? Ih, 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 ih. É, sim! Claro que não. Ele falou, você tá interessado nela, ih, ih, ele. É, eu tô sim, pô. É, nani! Aí a Toco aí, ih! Ah, ele quis dizer que tá interessado no que ela é, Iatoco. O que é basicamente uma criança numa loja de doces agora. Ah, ah! Ah, tá, então assim sim. Ah, e, 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 então, você, ele, ele, ele tá interessado em mim também. Bem, eu tô realmente impressionado com todas as raças maravilhosas que eu tô vendo. Que, né? Eu acho que eu vou me divertir aqui. Hehe, eu tô feliz que você goste daqui, Nakajima-kun. É, esse lugar é tipo Arcádia. É, eu só tô, eu tô bem impressionado, realmente. Ó, falando de Arcádia, você tem que nos contar mais sobre lá. As suas aventuras lá, as pessoas que você conheceu, tudo. Mas primeiro, vamos, vamos arrumar uma comida aqui. Eu tô faminto aqui, ô, porra. E se eu fico faminto, eu vou uivar pra Lui com o meu primeiro mano que tiver na minha frente. Brincadeira. Ah, o, o Okami faz, esfrega a barriga dele. É, vamos ver. Eu posso, por favor, pegar, ficar com dois desse aqui? Valeu. Yatoko, e você? O de sempre. Ok. É, você pode achar uma mesa pra gente? Ok. Enquanto o Okami está pedindo a comida, e a Yatoko está procurando por uma mesa, eu dou uma olhada. Hum? Ó o aluno ali. Nani? Ah? Ah, olá. Ah, ah, oi. Eita, porra! Qual é a rapaziada? Os alunos na cafeteria estão olhando pra mim. Alguns também estão acenando com as mãos. Olha aí, será que ao invés de uma sereia, uma garota sarruagim serve? Olha, é um humano. A classe 2A é realmente sortuda. É, eu quero ele como colega de classe também. Ele é fofo. Qual é a rapaziada? Ah, 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 ah. É hora de fugir. Falou, valeu! Cuidado! Esbarra. Ai, ai, ai. Olha a lame aí, ó. Eu sinto muito. Você tá bem? Sim, sim. Não se preocupa comigo, não. Conforme eu me levanto, eu me virei para a pessoa que esbarrou em mim. Nani? Ah, você é o humano que se transferiu, não é? Qual é a rapaziada? Se sou eu... Ah, eu sinto muito sobre isso. Ah, tá de boa, tá de boa. Eu tô bem, pô. Aqui, tá tranquilo, tá tranquilo. Ka... Kauaiiii! Ela é tão fofa! Não, quer dizer... É, pela aparência, ela é meio humana, meio serpente. Ela deve ser uma lâmia. Eu sei. Hã? É... Eu vou... É, não. Pra lhe mostrar as minhas mais profundas desculpas, eu vou lhe mostrar algo incrível. Eu... Eu quero! Me mostra aí, pô. Bota tudo aí. Algo incrível? É. Só eu sei onde está escondido nessa escola. Vem cá! É... Isso vai ser divertido. É o quê? É o quê? É algum tipo de buraco aí? Ah, você realmente não precisa fazer... Ela, de repente, agarra o meu braço e me... Ah! Okamiku! Vamos lá! Ah, ei, pera aí, pô... Muitos pontinhos. Muitos pontinhos. Muitos pontinhos. Nakajimaku! Onde você está? A comida está pronta. Nakajimaku? Sumiu! É, o quê? O quê? O quê? O quê é isso aqui? Aqui estamos nós. É... Isso é o armário do zelador? Essa garota, aparentemente, me arrastou à escola, por toda a escola, só pra ver o armário do zelador? É... O quê? Tem algum tipo de portal secreto aí dentro que leva pra Atlantis? Talvez um tesouro escondido? Ela não ia me arrastar até aqui sem uma razão, só pra ver uma coisa dessas. Ah, você vai ver. Conforme eu abri a porta, ela fez um som de ru... de... 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 de rangido, né? Estava escuro lá dentro, então eu não conseguia ver nada. O quê é que deveria estar aqui dentro? Muitos pontinhos. Por quê que eu acabei... por quê que eu sinto que eu acabei de abrir a caixa de Pandora? Aí, de repente, aparece o... aparece o Pedro aí e fala... Isso é uma bilada, Sino! Pfff! 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 Muitos moldinhos! Muitos moldinhos! O que... O que é isso? Eu não posso me mover! O Gokanai! Só o meu pinto que tá se movendo aqui! Oi, brincadeira! Alguma coisa longa se enrolou à minha volta. Também tá muito difícil de respirar. Eita, porra! O que é isso aí, mule? Eu mal conheço aí, porra! Ah, não se preocupe. Sou só eu. O que é que você tá fazendo? Mas que... What's with cherry on... O quê? Ah, tá. O que é doce com uma cereja no topo? Eu não sei do que é que você tá... Ai, ai! Tá apertando. Vingança, humano. Vingança. Ia meter! Para aí, pô! Então nós estamos... Então essa daí que é a Yandere! Sabe, eu quase quis deixar você ir porque você é fofo. Que desperdício. Merdício. O que... O que... O que... Não, é... Por que que você tá fazendo isso? É... Desúdio... Em outra... Com outro contexto, isso aqui ia parecer romântico. Mas não. Essa garota quer me matar! Que... Quem é você? O que é que eu... O que é que eu fiz pra você? Na verdade, nada. É só... Você ouviu sobre o ataque terrorista envolvendo lâmias... É o quê? O ataque terrorista envolvendo... O negócio tá indo de Monster Moçomé colegial pra... Pra... Sei lá... E secar e... E secar e preconceituoso aqui, velho. É envolvendo lâmias? A... Ataque terrorista? Sim. Eu tenho certeza que você ouviu sobre ele nas notícias. Muitos pontinhos. Ah... É... Eu suponho que você esteja lembrando agora. Eu nunca nem vi. Ok, lá vamos nós. Sim. Três anos atrás, houve um ataque em uma comunidade de lâmias. Oh, porra. Foi violento e sanguinário. Tudo tava queimando. Foi... Ah, não. Ele pegou o mundo de surpresa. Mesmo que a humanidade e esses seres tivessem formado um acordo de vivência, Virem juntos em harmonia, Casos como esses ainda aconteciam. Bando de batata! Crimes de ódio, ataques terroristas, Formas de discriminação, A paz e a ordem Estava... De pé... É... Estava de pé sob uma fina linha. Depois do ataque terrorista... Depois do ataque terrorista e... Não, depois que o ataque dos terroristas e a fumaça cessou, Foi revelado... Como é que é? Ah, tá. Isso... Ele foi revelado como sendo o trabalho de um ser humano. E no fim do dia... Haviam três lâminhas mortas. Ok, né? Tchê! É... Sabe... Humanos não são nada além de... Seres odiosos. Tudo que eles fazem... É fugir de nós como se nós fôssemos monstros. Quando do... Quando de fato... Ai, ai! Hã... Vocês são os verdadeiros monstros. Quê? V-Você... O quê? É, o que foi? Você tem algo a dizer? V-Você... Você tá errada! O quê? Eu disse que você tá errada, moleque! É... Olha... Eu sinto muito que isso tenha acontecido. Eu sinto muito que três do seu povo tenham morrido naquela tragédia horrível. Ninguém queria isso, moleque! Mas... Você não pode simplesmente negar que um terrorista... Bad, bad, one of the terror... Ah, tá. Você não pode simplesmente negar que um dos terroristas não eram humanos! Muitos pontinhos... De fato... Um dos terroristas também era... Uma lâmia! Aí e tal, né? Parece que o jogo virou pra você, não é, minha amiga? Cala a boca! Ai, ai! O meu peito tá doendo muito! Mais um pouco e eu vou realmente dessa pra melhor! Muitos pontinhos... Muitos pontinhos... Muitos pontinhos... Certo... Muitos pontinhos... 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 Nakajima, a gente tava procurando por você na escola toda. O que você tá fazendo aqui? Quase que me mataram! Eu me virei. Eu ainda podia ver a cauda da garota serpente se destacando feito um dedo inchado. Bem, eu meio que quase que fui assassinado aqui por um crime de ódio. Ah, eu fui trancado aqui pelo zelador por engano. Ah, eu entendi. Muitos pontinhos. É, de todo jeito, como que você conseguiu me achar aqui? Eu segui o seu cheiro, cara. Nani? Hayatoko e eu fizemos uma aposta pra ver quem ia achar você primeiro. Acho que eu venci, né? É. Eu me virei de novo e dessa vez eu pude ouvir o som de choro. Muitos pontinhos. Ei, é... Ei, vamos logo? Vamos embora? É, é... Pera por mim aí, pera aí. Muitos pontinhos. Qual é a tua aí, Olâmia? Muitos pontinhos. Ok. Vai dizer que tu me conhecia aí, ô, mulher. Ok. E Kimono Hai, aviso ao novel. Ok, ok. Bom dia, Nakajimakun. Bom dia, Hayatoko. E aí, bom dia, Kay. Qual é, rapaziada? É, bom dia, Okami. É, você pode vir aqui um pouquinho? É, ok. É, enquanto eu tava procurando por você ontem, lá dentro, lá do armário do zelador, Eu senti o cheiro de outra pessoa. Tchk, que que, que 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 cê tá falando, cara? Ehehehehehe... Nunca nem vi. Não me diga que ele sabia o tempo todo. Você não tá escondendo nada, tá? Nunca nem vi. Claro que não, pô! Por que que eu iria esconder que eu fui quase assassinado por uma lâmia por causa de um crime de ódio e mal entendido da parte dela? Claro que não, por que que eu iria? Ah, é. Mas a sua história parece suspeita. Mas é a verdade, homem! Hum, ok então, se você tá dizendo... É, isso aí é o... esse é o Kami... É, de todo jeito. É outro dia aqui na Ikemonohai. O primeiro dia foi incrível, eu quase morri! Eu conheci pessoas novas, fiz novos amigos, eu descobri que isso aqui é, na real, só uma escola normal com alunos normais. Esses seres não são tão longe assim, não estão tão longe assim de... dos seres humanos. Eles riem, choram e ficam bravos como qualquer pessoa normal iria. Como aquela garota serpente lá da cafeteria, né? Eu me pergunto qual é a dela, né? Tá, né? Ela podia simplesmente ter me contado sobre isso ao invés de me sequestrar e quase me matar por constricção! Mas, eu não sabia que ela se sentia daquele jeito. Eu podia sentir o ódio ardente dela por humanos, que fazia ela ignorar que um dos terroristas também era uma lâmia. E fazia, e me fez ignorar completamente o fato de que ela também tava sendo racista por causa daquilo. E tava pra cometer um crime de ódio também! Porra! É então, né? Eu queria poder fazer algo por ela. Eu não! E mais, por que que ela, de repente, mudou de ideia? Ela realmente ficou surpresa pela minha resposta e imediatamente me libertou do aperto dela, né? Quem era aquela garota, afinal de contas? É... Parecia que ela me conhecia. É... Eu devo investigar isso mais a fundo, hein? Então, né? Ele tá se perguntando tudo isso, mas quem mandou a resposta lá é... Por que 10 anos atrás em Arcádia você e tal, né? Tipo... É... Lá na introdução mostrou que ele tinha feito uma grande amiga quando ele era criança lá em Arcádia. Mas a forma dela, que aparecia lá na silhueta, era... Parecia ser a forma de... De uma garota mais humanoide do que ela. Parecia ser a forma de uma garota mais humanoide do que ela. Tipo, como ele não lembra, assim, dela, talvez possa até ser ela. E aquela silhueta possa ter sido só uma bilada assim, mas... Então, né? Não sei. Só sei que meus planos, por enquanto, ainda não mudaram. Eu preciso investigar isso mais a fundo. Hã... Hã? O que é que foi, Nakajima-kun? Hã? Hã? Não, nada não. Ah, você não esqueceu de tomar café da manhã? Esqueceu? Na real... Eu esqueci. Eu tava pensando na... Eu tava pensando tanto na garota serpente... Que eu esqueci de tocar no meu café da manhã. Que burro! Dá zero pra ele! Hã? É... Eu posso ter que... Eu... I might have... É... Eu posso ter que precisar... Tipo... Me aguentar até... O intervalo. Muitos pontinhos. Hã? Eu senti alguém puxando a minha manga. Hã? Aí sim! Muitos pontinhos. Aqui. Ela me deu uma barra de caramelo! Não venha pra escola de estômago vazio. Hã? Valeu! Mofo, mofo! Mas... Como é que você... É... Eu posso sentir. Hã? É o quê? Me ignorando, ela voltou pra cadeira dela. Nani! Hã? Eu olhei pra barra de caramelo na minha mão. Aquela garota é estranha. E eu ainda quero foar, foar ela. Hã? Mas... Eu... Pensei que lá no fundo... É... Eu acho que lá no fundo... Ela é bem legal. Hã? Valeu, Hizume-chan! Eu silenciosamente mastiguei a barra de caramelo que ela me deu. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Eu olhei pra janela. Tá realmente brilhante e ensolarado lá fora. Mas... I don't feel like it. Como é que é? Ah, tá. Tá realmente brilhante e ensolarado lá fora, mas... É... Eu não tô com vontade. Hã? Certo. Isso aí é o professor, o Akuma Akuiako. Certo. Alguém sabe a resposta pra essa pergunta? O Akuiako Sensei escreveu uma... Um simples teste de matemática na... No quadro. Eu posso responder. Mas tudo parece fácil pra você, Tietchan. Vamos dar uma chance para... Uma chance para os outros. Hã? Eu disse pra você não me chamar assim quando a gente estiver na sala. Ops. Ela cobriu o rosto dela com um livro, pra esconder a sua cara envergonhada. Tietchan combina... Mas Tietchan combina com ela. Tietchan! É... Yokina-san? Sim! Sim! A Yatoko imediatamente se levanta depois de ter sido chamada pelo Akuiako Sensei. Por favor, responda essa pergunta. E... Eu? Sim. Você. É... É... Certo. É... Isso não pode ser tão difícil. Eu espero. Ela anda até o quadro e pega um giz. Muitos pontinhos. Muitos pontinhos. Muitos pontinhos. Três minutos depois. Então, né? Bem... Ela só ficou lá parada e olhou pro problema de matemática. Ela parece que não aguenta mais. Alguém pode, por favor, ajudar a Yokina-san aqui? Eu acho que só depende de mim agora salvar o dia! Ha 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 ha! Aqui! Eu levantei a mão. Hã? Que que é isso aí, rapaz? O meu peito começou a doer de repente. É o quê? Sim, Nakajima. Ah, salva pelo Nakajima-kun! Eita porra! Hã? Ei, por que que você tá gritando de repente? Isso é... Aqui não é hora e nem lugar pra isso. Ah, tá doendo! Eu caí no... Eita porra! Eu caí no chão e rolei de dor. Nakajima-kun! Você tá bem? Claro que não, pô! Acorde, homem! Qual o problema? O meu peito tá realmente doendo muito. Por quê? Ah, é mesmo. O incidente com aquela garota serpente ontem. Carai! Mas por que eu não senti a dor muito mais cedo? Talvez quando eu levantei a minha mão tenha engatilhado... Me... Meu peito! Nakajima? Que... Que aí? Aguenta aí! O Okami me apoiou nos ombros e me ajudou a levantar. Valeu! Alguém pode, por favor, me levar pra enfermaria? Alguém! Eu... Eu vou, Akuryaku-sensei! Não... Não... Como é que é? Não se preocupa comigo. Eu posso chegar lá. Você tem certeza, cara? Sim. É provavelmente só um... Uma... Um... Algum tipo de mau jeito ou algo assim. O Okami deu um suspiro de alívio. Ele não percebeu que eu acabei de contar uma mentira. Pelo menos... Não, pelo menos... Leve a Shiryoku com você. Eu, senhor? Sim, você sabe o caminho pra enfermaria e você já esteve lá múltiplas vezes. É... Só mostra o caminho pra ele. Muitos pontinhos. Certo. Vamos lá, Nomichan. Você vai ficar bem, Nakajima-kun? Sim. Não chora, não. Provavelmente é só... Uma torção ou algo assim. Se anima. Eu... Dei um... Fiz um carinhozinho na cabeça dela antes de... Antes da gente sair. Carai! O bicho tá pegando, então. Muitos pontinhos. Muitos pontinhos. Muitos pontinhos. Nomichan. Sim? Você pode, por favor, me mostrar... O caminho pra enfermaria? Seria ótimo se você pudesse me ajudar. Certo. A dor finalmente se aliviou um pouco. Muitos pontinhos. Hum? Eu percebi que ela tá tentando manter a distância... Manter distância de mim. Ela é realmente tão tímida assim. É... Você tem medo de mim? Hã? Por que que você tá tão pra trás de mim? Eu só quero falar com você. Certo. Muitos pontinhos. Muitos pontinhos. Eu não sei o que dizer pra ela. O silêncio tá realmente me deixando... Surdo. O Akuyaku-sensei... O Akuyaku-sensei... Just made it awkward. É, tal, né? É, o Akuyaku-sensei só deixou as coisas embaraçosas, né? Me mandando sozinho com uma garota. Talvez eu devesse... Eu não devesse ter recusado a ajuda do Okami. Então, de novo... Eu tô com medo de que ele possa descobrir... É... O que causou tudo isso, né? Qual é a causa de tudo isso. Muitos pontinhos. Caralho, a peça da mulher foi forte mesmo, então, né? Se foi isso. Escuta. Nomichan. Eu... O seu peito... Tá tudo bem? Ela finalmente decidiu falar. Hum? Ah... É, sim. Ainda dói... Mas ainda dói um pouco quando eu tento mover o meu braço. Mas... Deve... É... Eu vou ficar bem. Isso é bom. Eu... Tô preocupada com você também, sabia? Ah... Ah... Valeu. Hum... Muitos pontinhos. Muitos pontinhos. É... Quis dizer que... Me desculpa. Não, tá... Tá tudo bem, Nomichan. Eu não estava esperando que ela dissesse isso. Eu fiquei... Um pouquinho... Um pouquinho... Corado. É melhor mudar de assunto. É... De toda forma... Por que é que você sabe o caminho da enfermaria mais do que eles? Você... Trabalha lá em meio período? Alguma coisa assim? N... Não. Ela olhou pra... Como é que é? She looked over... Ah, tá. Ela olhou pra esquerda e pra direita dela... De maneira suspeita. Eu sou... Eu sou... Bem des... Desastrada e... Hã? De repente, ela levantou a saia dela... É o quê? Ela levantou a saia dela na minha frente... Revelando suas pernas delicadas... Eita porra! Cara... É... O que... O que é que você está fazendo, Nomichan? Eu cobri os meus olhos... De... Desculpa... Muitos pontinhos... Você pode olhar agora... O que que é, né? As minhas pernas estão... Cheias de cortes e machucados... Eu sempre vou pra enfermaria... Pra... Tratar deles... Mas... Não é o bastante... Eu sempre... Acabo... Fazendo novos... Por causa... Do meu jeito desastrado... Ah, entendi. Então você é a Doji, né? Você é a Doji Dere... Ah, ah, ah... Entendi. Ela deve ter... Ah, não. Ela não deve ter uma boa percepção de profundidade... Por causa... Porque ela só tem um olho. Deve ser bem problemático pra ela... Sempre ter que lidar com cortes e machucados na pele dela. Eu realmente... Sinto... Sinto muito por ela. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer por você... Só... É só dizer, tá? Ah... Isso é muito gentil da sua parte, Nakajima Kun. Mas... A gente devia cuidar de você primeiro. C... Certo. Muitos pontinhos. Ah? É... Pelo canto do meu olho... Eu avistei uma pessoa... Que eu queria muito... Que eu queria muito ver. Ela, né? Muitos pontinhos. A fila da puta que quase que quebra meus ossos. Ah! É você! Eita, mulher! Ei, peraí, peraí, porra! Eu só quero falar contigo, moleque! Mate! Depois de eu ter assustado ela... Ela sai se... Ela sai deslizando para... O... Raul... Pra... Como é que é? No way to the deepest... Ah, tá. Sai deslizando para o Raul mais... Mais a fundo no corredor, né? É... Eu tentei ir atrás dela, mas... Eu lembrei que eu estava com a Nomichan. Que... Ela fugiu. É... Quem era aquela, Nakajimaku? Eu não sei. Muitos pontinhos. Me diz, Nomichan. É... Tem... Alunos por aqui que não me conhecem ainda? Hã? É... Sim. Só a nossa sala. Sabe o seu nome e quem você é. Alguns outros alunos só ouviram sobre você por causa dos rumores ou fofocas. Eu nem sabia quem você era até... A primeira vez de eu ver você. Ah... Tá certo. Aparentemente a Nomichan não estava prestando atenção... Quando eles anunciaram que eu estava me transferindo pra cá. De... De... De toda forma. É... Vamos... Vamos logo pra enfermaria. Certo. Muitos pontinhos. Ah... Aquela garota serpente estava ouvindo a conversa da gente? Talvez eu consiga outra oportunidade algum dia. Então, né? A gente está estudando na mesma escola. É claro que a gente vai se ver no... Ai, ai! Você está bem na Kajimaku? É... Tá tranquilo? Nani! Pera aí um pouquinho, hein? Calma aí, rapaz. É outra sátira, só que mais volumosa. É outra sátira mais velha e mais volumosa. Ô, minha amiga, será que eu posso fazer um fuá-fuá aí com você pra estimular a recuperação do meu corpo aqui? Se eu fizer um fuá-fuá mofo-mofo nas suas pernas, a re... Minha regeneração celular vai aumentar em 30%! É... É... Parece ter alguma coisa quebra... É... Carai! Parece ter alguma coisa quebrada. Você pode, por favor, tirar o seu uniforme pra eu poder te checar melhor? É... É... Eu vou poder fazer o fuá-fuá? É... É... A garota que... A garota que parece muito com a Hizumi E está me examinando É... Pra ver se eu tenho algum osso quebrado. A... Aí! É... Eu removi a parte de cima das minhas roupas E coloquei... E coloquei elas na cama. Aí, aí! O que é que foi, Nomichan? É... É... Eu... Muitos pontinhos. Né... Né nada! Né nada de errado! Né que eu esteja olhando pro seu peitoral largo! Ela rapidamente vira de costas e esconde a cara dela. É... Tá! É... Com licença? Sim. Você, por algum acaso, é parente da Hizumi Hazukashi? Hizumi? Hizumi? Eu sou a irmã mais velha dela. Ai, ai! É... humm... esses nomes ai, esses nomes ai, sutekina hazukashi, tudo bem, ok né, tudo bem, é sutekina realmente maravilhosa nomi chan, por que você não me disse? eu sinto muito, nomi chan é uma garota bem tímida, depois que ela vem aqui pra tratar dos ferimentos dela, ela sempre sai imediatamente me, me desculpa ah, ta tudo bem, boba, a propósito, a minha irmã me contou sobre você, ela disse que você passou no teste dela teste? que teste? ah, você sabe fua fua! é, a coisa da perna a perna? a coisa da perna? um monte de pontinhos fua fua! é, no, não é o que você tá pensando que ela disse não! Ah não, relaxa, Nakajima-kun. É, nós, as mulheres Hazukashi, fazemos esse teste pra provar que... Como é que é? Ah tá. Pra provar o valor e sinceridade de um homem. É, eu não tô entendendo não. Eu sei, é uma tradição estranha. O valor de um homem? É, é como, foi assim que eu arrumei o meu namorado. Tihi! Nani! Oh! Oh, Rizume! Rizume! Chega mais que eu vou pegar aqui na perna e eu vou foar, foar, mofo, mofo aqui. Oh! Pera aí! Nani! Ah, não se preocupa. A minha irmã não... Como é que é? É, a minha irmã não te quer nenhum mal. E eu tenho certeza que você também não. Oh, que que? De toda forma, você tá com uma costela quebrada... Carai! Você tá com uma costela quebrada aqui. Você pode, por favor, ficar parado e esperar por um momento? Ah... Em toda a minha vida, eu nunca tinha sofrido nenhum ferimento assim. Isso, certamente, é a primeira vez pra mim. Nomi-chan... Sim! É... Você pode segurar a minha mão um pouquinho? Hahahaha! E... E... Por favor! As minhas mãos tão tremendo! Hahahaha! Tipo... Isso me lembra... Eu posso totalmente relacionar com o Nakajima agora. Eu posso totalmente relacionar com o Nakajima. Porque... Quando eu era um pequeno vírus... Um vírus pequenininho de 11... Acho que era... É... Quando eu era um vírus pequenininho de 11 pra 12 anos... Oh... Com 11 pra 12 anos de idade... É... Eu machuquei o meu braço e... Ganhei uma cicatriz que eu tenho até hoje. Eu levei 3 pontos no meu braço esquerdo. Porque o vidro de uma janela da escola caiu no meu braço esquerdo. Foi a primeira vez que... Foi a primeira vez que eu sofri um machucado desse na minha vida. E que saiu tanto sangue do meu corpo de uma só vez. Pô... Eu precisei, obviamente, ir pro médico e levar pontos. Eu tava cagado de medo e só tinha minha irmã lá comigo. Minha irmã mais velha. Ela é 7 anos. Ela é 7 anos mais velha do que eu. Aí quando o médico falou que eu ia precisar levar pontos... Ele falou lá... Tipo, vai precisar dar uns pontos nisso aí. Eu lá... Eu comecei a chorar. Quando veio a médica lá me dar ponto. Eu pedi pra colocar a camisa na minha cara. Pra eu não... Pra eu não olhar ela costurando meu braço. Minha irmã lá do meu lado. Olhando a médica botar a carne pra dentro do meu braço e sair lá o sangue lá... E eu não tava vendo nada. Quem me falou foi minha irmã. Eu posso totalmente relacionar com você, Ken. As minhas mãos estão tremendo aqui. Eu vou... Muitos pontinhos. Mas... É... Certo. A enfermeira voltou com um frasco contendo o que parece ser... Água. Sim. Você ouviu certo. Pura e comum. Água mineral. Aqui. Beba. É o quê? É... E como que isso deveria... Só bebe? Ah... Ok, então. Eu acho que eu não tenho escolha. Gum. Ah. Eu vou deixar você saber que a água que você está bebendo... Tem habilidades de cura incríveis. Eu fiz que sim com a cabeça. Ela pode curar a maioria das doenças conhecidas pelo homem. Ferimentos não são problema também. Eu fiz que sim com a cabeça. Nós, Sátiros, descobrimos muito tempo atrás... Uma fonte termal escondida no fundo da... No fundo das montanhas, né? Bem... Bem dentro das montanhas. E nós usamos a água lá pra muitos propósitos. É... Eu fiz... Confirmei com a cabeça de novo. Conforme eu bebia. Seria ruim se humanos descobrissem sobre... A localização dessas fontes termais. Eu não devo perguntar. Eu não deveria perguntar, né? Então, de novo, né? A água... É muito gostosa. Nós também nos banhamos nela. Eu consigo imaginar... Do que isso vai dar. Aé, Beli Delfim! Era essa aí! Era essa aí a tua ideia original! Quando tu decidisse vender tua água de banho! Pfff! É o grano, né? Nani! É, é... Sim! É por isso que a minha irmãzinha e eu... Sempre temos uma... Uma... Uma pele muito linda! Muitos pontinhos! A água é quente e é muito gostosa! É... Você pode... Você pode se juntar a nós, se você quiser! É... 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 Você sabe o que mais? Eu acho que você tá acerta! É... Eu já tô me sentindo melhor! É... Isso é realmente incrível! É... Além do meu ferimento, a minha dor de cabeça também passou! E o meu corpo tá se sentindo tão leve! Naka... Naka... Jimakun? Sim! A minha mão! Hã? É... Ah! F... Foi mal! Ah... Ah... Tá tudo bem! É... Agora se... Essa água pudesse fazer algo com a... Sobre o meu rosto vermelho! Ah! Antes de você ir... Você pode por favor dar... Entregar esta nota para o Akoyaki Sensei? Ah... 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 Sim! Ah... Muito obrigado por me consertar! Ah... Sem problema! Diga a Hizume que eu disse oi! Eu não posso acreditar que elas são irmãs! Elas são... Muito diferentes! Uma da outra... É... É... Tchau! Falou! Ok! É... What? É... Por que que eles tão demorando tanto? Bem... A gente tá com 58 minutos de vídeo aqui! Eu acho que é uma boa hora da gente encerrar! Tipo... Esse... Diferente do primeiro episódio! Esse segundo episódio aqui ficou... Teve umas partes tensas! Mostrou que... O convívio entre humanos e monstros não é só... Não é só harem e Monster Musume! Temos problemas ainda a serem resolvidos! Temos problemas de convivência acontecendo! E temos um troco pra dar pra uma porra de uma lâmia que quebrou a nossa costela! Pô! A costela quebrada de um dia pra outro! Carai! Não sei como é que esse filho da puta não teve problema pra dormir ou qualquer coisa! De toda forma! Também tiveram coisas boas nesse episódio! Coisas boas nesse episódio! Tipo... A irmã da Hizume! O Fuá Fuá Mofo Mofo! Tradição das perninhas peludas! Hehehehe! Tradição das perninhas peludas! E... Outras potenciais garotas! Mas de toda forma, gente! Eu vou ficando por aqui! Amanhã vai ter vídeo de novo, sim! Se tudo der certo, obviamente! Vai ter vídeo amanhã, terça-feira! E depois de amanhã, quarta-feira! Depois a gente volta pra agenda normal de vídeos da gente! Vídeos sexta, sábado e segunda! Beleza? Então, gente! Eu vou ficando por aqui! Amanhã eu devo voltar com Killmonger! Mas até lá! Falou!